Seu Harold, descreva para nós o ano de 2018 na sua vida. Bom, o ano de 2018 na minha vida foi um ano muito mutuado. Começou por eu estar assim recebendo, quando eu recebi a palavra profética desse ano, eu falei, esse ano seria o ano da bondade do Senhor. Mas junto com a palavra profética também, eu criei nessa palavra, eu criei e recebi ela como sendo mesmo a palavra que mudaria a minha vida nesse ano. Mas na primeira metade do ano eu me vi envolto em algumas situações que eu comecei a questionar a Deus. Mas eu falei, bom, mas eu não vou desistir, porque não é típico nós do Ministério de Mudança de Vida de desistirmos de alguma coisa. Nós recebemos aqui ensinamento para continuar e lutar. E eu coloquei, entreguei tudo nas mãos de Deus. E eu ainda acreditei que algo de muito bom iria acontecer nesse ano. E foi assim, graças a Deus. Deus mudou toda a história desse ano. Da metade do ano para frente, eu comecei a agir a fé de uma forma diferente. E há alguns anos, eu quero relatar isso, que há alguns anos eu vinha pedindo ao Senhor. Toda segunda-feira, quando a bispa pedia para a gente estender as mãos para aquele lugar que a gente quer que seja abençoado, que precisa de uma transformação, que precisa de uma mudança. Além de apontar para a minha casa, eu apontava muito para o lugar que eu trabalho, o local onde eu trabalho. Que é um local que até então era um local feio, porque não havia uma reforma há muitos anos. A pessoa que morava ali, que trabalhava também, saiu. A pessoa que me levou para trabalhar naquele lugar morreu, ficou outra pessoa. E eu acabei ficando com aquele lugar ali, da responsabilidade minha. E eu queria ampliar. Então, toda vez eu orava, eu falava, Senhor, me dê condições de reformar aquele local, de ampliar, de mudar, de fazer uma nova caracterização naquele lugar. Eu pedia sempre isso aí, Senhor, coloca as Tuas mãos e me dê condições de reformar este lugar. E, graças a Deus, eu alcancei, depois de oito anos, orando ali naquele lugar, orando para aquele lugar mudar. E Deus me abençoou. E foi tão bom, porque Ele me deu condições não só de reformar, como também falei com a proprietária do local, porque o local não é meu. Ela me ajudou na reforma, né? Ela bancou uma boa parte dos materiais. E uma outra parte, nós conseguimos também o dinheiro para bancar uma outra parte, que era a mão de obra, material. E, graças a Deus, graças a Deus mesmo, de verdade, eu posso dizer que esse ano aqui foi o melhor ano da minha vida. Porque eu não comecei com chave de ouro, mas eu terminei ele com chave de ouro. Foi muito bom, né? E as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, e a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, agora com a chegada de uma nova netinha, que está fazendo hoje um mês de vida. Então, tudo isso aí vem para acrescentar, vem para a gente continuar lutando, vem para a gente continuar levando a fé a sério, levando a nossa direção, né? A palavra que sai do altar a sério. E continuar buscando. Eu continuo buscando. Comprei uma máquina também, que há muito tempo eu estava procurando comprar. E esse ano, graças a Deus, eu consegui adquirir essa máquina, que é um sonho, uma coisa que eu sempre quis possuir. Reformei o lugar onde eu trabalho. Eu mudei completamente lá o local. É totalmente diferente hoje. Hoje está uma coisa assim, abençoada. Renovada, né? E graças a Deus a minha esposa vai trabalhar conosco também. Ela está abrindo junto lá. Ela vai abrir o escritório também, graças a Deus. Então, quer dizer, foi tudo da forma como Deus quis. Eu, sinceramente, no meio do ano, eu me vi assim, envolto numa situação que eu falei, puxa, será que é isso mesmo? Mas, realmente aconteceu. E Deus mudou. Toda aquela situação que eu vinha vivendo já há alguns anos, Deus mudou tudo com essa reforma, com tudo que foi feito ali. Não só para mim, como para minha esposa, para meus filhos, para todos nós. Vale a pena perseverar? Ah, vale. Eu aprendi isso. Aprendi, sabe? Isso foi a duras penas. Foi desde o dia que eu entrei no Ministério de Mudança de Vida, a primeira vez que eu orei, que eu orei e orando, né, por aquele local. Eu colocava as mãos e falava assim, abençoa o meu local de trabalho na rua tal, número tal, como a bispa mesmo fala, né? Às vezes eu fazia assim, meio que brincando, ah, tá, 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 tá de tempo já que eu tô pedindo. Mas, poxa, eu sei que o Senhor vai agir naquele lugar, age naquele lugar em meu favor, né? Me dá vitória, né? Me honra naquele lugar, né? Porque, na realidade, meu local de trabalho era o mais feio da rua. E hoje, graças a Deus, ele vai se tornar o mais bonito, né? Entendeu? Com a reforma, com a mudança, né, que nós fizemos lá. Então, quer dizer, vale a pena perseverar? A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado disso? Muito. Provado e vendo, né? O tempo todo. E também diz, né, aquetai-vos e sabês que eu sou Deus. E é isso que eu tenho praticado. Graças a Deus, ultimamente, eu tenho praticado muito o aquetai-vos. É o horário e o aquetar, né? Porque na verdade, é só orar. Tem que ficar quieto e esperar o resultado. E o resultado vem sempre das mãos do Senhor. E isso, nesse tempo todinho que eu orei, busquei e aconteceu, eu aprendi que a gente não pode desistir, né? Não pode. A gente tem que perseverar. A fé tem que ter uma ação contínua. Tem que ter perseverança. Tem como a gente aprende. Uma hora acontece. Pode demorar um ano, dois anos, um mês, uma hora. Mas vai acontecer. Entendeu? Coloca nas mãos de Deus e continua insistindo, insistindo. E descansa, né? Porque é aquilo que a bispa sempre fala. O que a gente ouve das outras pessoas que pregam. É entregar na mão de Deus e descansar. Não se preocupar, porque vai acontecer. Entendeu? Senhor Harold, o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida do Senhor hoje? Olha, eu digo que é o meu porto seguro. É aqui que é o meu campo de energia. Eu venho aqui para me energizar, para ouvir a palavra. Toda vez que a gente vem aqui, a pessoa pode pregar uma palavra 35 vezes. Mas sempre que ela traz essa palavra, ela traz com alguma coisa diferente. A gente sempre aprende alguma coisa nova. E uma coisa eu digo, a constância do Ministério, a constância do Ministério, em lutar por nós o tempo todo, em perseverar, nos ensinando a perseverar, é que faz toda a diferença. Não desiste. Por exemplo, esse propósito que a bispa está começando agora, dos 31 dias, para a mudança. Então, ela poderia ter mudado isso, mas ela sabe que isso dá resultado. Entendeu? Muitos desistem e mudam, trocam, vão para outros, buscam uma outra direção de Deus. Não, ela sabe que isso dá resultado. Então, se ela insiste em fazer algo, por que nós não devemos insistir também na fé e buscar o resultado? Então, a gente aprende. A gente aprende a perseverar, aprende a lutar, aprende a acreditar. Então, isso o Ministério de Mudança de Vida traz para a vida da gente. Mais do que qualquer outro valor, o valor de exercitar a fé e fazer com que a fé seja constante, é que faz toda a diferença. Feliz e abençoado. Sempre. Graças a Deus. Há anos já. E desde quando eu entrei no Ministério de Mudança de Vida, que começou a mudança, a mudança do pensamento, a mudança das atitudes, até hoje, graças a Deus, não tenho do que reclamar, não. Música Música